Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola Ai quanta coisa não se devia fazer Quanta vez a gente chora por deixar seu bem querer O meu caboclo foi-se embora do sertão Fez que nem as andorinhas foi buscar outro verão Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaió E a andorinha feita Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaió E as arrepiadas Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaió Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaió E as arrepiadas Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió E vai dormir teu rio Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió E é demais Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaió